Boa noite, retrospectiva. Importância de ações educativas no trânsito foram destacadas em grande expediente de maio. Um minuto, dois, não vai mudar a tua vida. E geralmente quem para nisso, quem dá atenção para essas coisas, são os mais jovens. Isso é reflexo dessas campanhas que a gente tem muitas vezes, eu pelo menos estive na escola. Em 2018, representantes da sétima região conquistaram títulos em concursos de prendas do Estado. É uma alegria imensa poder estar aqui na Câmara de Vereadores de Passo Fundo por ver a valorização que o poder legislativo dá à cultura gaúcha, em especial nesse momento as prendas que representaram a nossa região na 48ª edição da Ciranda Cultural de Prendas. Criação de Cartórios Especializados para a Proteção de Idosos recebeu o apoio do vereador Saúl Spinelli. A delegacia já realiza um trabalho nesse sentido, mas os dois cartórios organizam a fim da população saber que a primeira e a segunda DP estão lá especializadas para atender esses casos de registro de violação contra os idosos. Mas é importante dizer que a rede já funciona e funciona muito bem. É a partir de agora no canal da Comunidade. Iniciamos o Jornal da Câmara com o resumo de um dos grandes expedientes do vereador Roberto Gabriel Tozon. No espaço de honra da sessão plenária, o parlamentar falou de duas pautas. Uma delas foi o movimento do Maio Amarelo, que anualmente chama a atenção de motoristas e pedestres para os perigos do trânsito. Roberto Gabriel Tozon disse que as campanhas educativas têm impactos importantes na mudança de conduta da população. Eu sempre noto que geralmente quem para na faixa de segurança, quem entra no carro e bota o cinto, é o pessoal mais jovem. Em Passo Fundo, no centro, você vai ver, a gente tem esse problema. Ninguém para em faixa de segurança na cidade. A gente tem inúmeros casos de pessoas atropeladas em cima da faixa. O pessoal não respeita e quando para, vai atravessar, eu sempre olho para ver quem é. Sempre quem não para, não todas as vezes, mas a maioria das vezes, é o pessoal que deveria nos educar, porque são mais velhos que nós. E o pessoal acaba por, ah, estou com pressa, mas pressa todo mundo está, ninguém quer estar no trânsito preso. Um minuto, dois, não vai mudar a tua vida. E geralmente quem para nisso, quem dá atenção para essas coisas, são os mais jovens. Isso é reflexo dessas campanhas que a gente tem muitas vezes, eu pelo menos estive na escola, muita educação. Outro exemplo é a questão do lixo também. O pessoal na rua joga lixo no chão, bituca de cigarro no chão. Tu vai ver, eu já vi uma criança corrigindo um pai. Pai não é para botar ali que é prur, diz que não é para botar. Então, os mais velhos não tinham essa consciência, até porque talvez antigamente não tinha toda essa preocupação com o meio ambiente que a gente tem hoje. Não tinha todo o impacto. E esses são exemplos de que coisas funcionam, e essas agendas, sim, são positivas e devem ser cada vez mais implementadas, na minha opinião. Ainda sobre o trânsito, o vereador lamentou o grande número de vítimas fatais. Por dia, são cerca de 150 óbitos. O número de indenizações pagas no país cresceu 23% só em 2017. Diante das estatísticas, Roberto acredita que uma fiscalização mais rígida pode mudar essa triste realidade. Só ter a lei sem fiscalização, sem a parte punitiva, não funciona. O Brasil é o exemplo disso. Nós temos leis para tudo, para praticamente tudo tem lei. E cumprimento e respeito, aí já é mais difícil. Porque o brasileiro sabe que não tem a punição, não tem aquela... Bom, se me pegarem dirigindo o embriagado, vou... No máximo, vai perder a carteira, vai dar um problema que é grave, mas não é nada comparado a países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, você vai preso. Nem que seja 30 dias, 60 dias, você vai ficar fechado. Então, existe um medo. As pessoas respeitam, na maioria das vezes, muito mais a punição, ou seja, o medo de ser punido, do que simplesmente a letra ali num papel. A greve dos caminhoneiros, que por 10 dias parou o país, foi outro assunto abordado pelo orador do grande expediente. Os trabalhadores do transporte conseguiram que o governo atendesse algumas reivindicações, entre elas a redução no valor do litro do diesel. Porém, o vereador avalia que as conquistas agora obtidas não terão resultado a longo prazo. As pessoas estão indo para a rua. Coisa que, quando eu era criança, eu via, na minha adolescência, na TV, em outros países, a população revoltada, indo para a rua contra a corrupção. No caso, fui na Ucrânia, uma vez botaram um político dentro do lixo, dentro de uma lixeira. No Brasil, nunca acontecia isso. Agora está acontecendo. Se vai ser efetivo no curto prazo, eu acho que não. É algo paliativo. O governo vai tentar dar uma mascarada, fazer o que está fazendo, tirar do diesel e colocar no combustível, na gasolina, na verdade, no etanol, enfim. Mas, a longo prazo, isso tem se intensificado. Se você for pegar de 2014 para cá, cada vez tem mais pessoas aderindo, mais pessoas politicamente engajadas, sem partidarismo, pessoas que, empresário, profissional liberal, professor, o que for, preocupados com a nossa sociedade e com o futuro. Então, acho que, nesse sentido, sim, é muito positivo. Mas que vá dar algum resultado bom, resultado sustentável, digamos assim, no curto prazo, não. Não vai dar. Mas é importante fazer. Para encerrar, o parlamentar fez um desabafo. Roberto Gabriel Tozon disse que a corrupção não é exclusiva da política. Ele observa que também falta ética para o cidadão e em diferentes setores da sociedade. Não é só o problema do político, não é só no legislativo, no executivo. Nós temos altos problemas, a gente sabe, na parte do judiciário, em concursos, com planos de carreira que a gente vê que não são sustentáveis, com promessas que antigamente eram feitas por questões corporativas e partidárias que hoje trouxeram o país, a nossa cidade, o nosso estado, aonde a gente chegou. A gente fica vendo aí muitas pessoas falando mal de corrupto, falando mal de bandidos e de que ladrão político é isso, política é aquilo. Mas é só abrir os jornais e passar o fundo mesmo e ver quanto escândalo tem de desvio de verba, de fraude, de licitação, de próteses que são colocadas em pacientes que não precisam. Então, será que realmente as pessoas são éticas como elas cobram que os outros sejam? Aliado a essa questão, toda essa questão de a gente, eu digo brasileiro, entender como uma carreira política. Você vai se candidatar para fazer uma carreira política. Eu vou passar num concurso público porque trabalhar para o governo me dar estabilidade, me dar dinheiro. Isso está errado. No mês de maio, aconteceu em Campo Bom a 48ª Ciranda Cultural de Prendas. O concurso tinha o objetivo de escolher as mulheres gaúchas que melhor representam o movimento tradicionalista. Em 2018, três meninas da nossa região foram vencedoras. Natália, Estere e Tamara, da 7ª região, se destacaram no concurso estadual e conquistaram colocações nas categorias mirim, juvenil e adulta. Agora elas têm a missão de representar a beleza e a cultura da mulher gaúcha. A gente se sente muito feliz, né? Porque são três anos estudando, se dedicando, realizando projetos. Para isso, tem a fase interna, onde eu me tornei primeira prenda mirim do Piquete Lançadores Pai João. Depois na região, primeira prenda mirim da 7ª região tradicionalista. E agora na fase estadual, onde eu pude me consagrar a terceira prenda mirim do Rio Grande do Sul. É uma importância muito grande esse título, pois a gente batalha durante três anos através das fases tanto internas, dentro do CTG, quanto na fase regional. Então a conquista desse título é uma honra, uma emoção muito grande. E receber a sua homenagem aqui só mostra o quanto a nossa cidade está empenhada, revalorizando a conquista desse meio tradicionalista. Um momento de realização por conseguir trazer três títulos para a 7ª região tradicionalista, que é uma região que dá muito apoio às prendas e aos peões que participam no entreveiro também. É uma alegria imensa poder estar aqui na Câmara de Vereadores de Passo Fundo por ver a valorização que o poder legislativo dá à cultura gaúcha, em especial nesse momento, às prendas que representaram a nossa região na 48ª edição da Ciranda Cultural de Prendas. Como reconhecimento pela dedicação na Ciranda Cultural, as prendas receberam títulos de honra ao mérito do vereador Evandro Meirelles. A homenagem aconteceu em sessão plenária e teve ainda a presença de integrantes do movimento tradicionalista. Parabéns a elas. Agora elas terão um ano para nos representar, representar a mulher gaúcha. E claro, isso é um fruto de um trabalho delas, que elas passaram por três etapas dentro da sua entidade regional e agora chegaram ao nível máximo, que é o Estado. Então, desejamos a elas sucesso nesta pegada, que represente muito bem a mulher gaúcha, que isso é fruto do trabalho delas, do conhecimento delas e claro, o conhecimento do nosso Rio Grande do Sul, valorizando a nossa cultura, nossos usos e costumes, a geografia e claro, acima de tudo, tendo aquela opinião formada delas. Então, parabéns, prendas, e sucesso neste um ano aí para representar as mulheres do nosso Rio Grande. É uma somatória de esforços entre a entidade a qual elas representam, a região, mas principalmente é uma doação, porque hoje ser a representante da região neste contexto da ciranda cultural de prendas, elas têm que quererem primeiro, elas têm que serem prendas, mas o apoio dos pais. Então, é nesse momento onde o Poder Legislativo parabeniza as prendas, principalmente através do vereador Meirelles, é o auge do complemento que elas têm da representatividade, tanto da mulher gaúcha, quanto do jovem tradicionalista, a qual faz parte do contexto, porque o movimento tradicionalista nasceu do jovem, ele está na juventude, na plena juventude, e nós temos que repassar todos os nossos ensinamentos também para os futuros jovens, e elas representam isso. Realmente, é homenagem da Câmara com o vereador Meirelles, para a entidade CTG, Dom Luiz Felipe de Nadal, é uma satisfação, uma honra, ter a segunda prenda juvenil do Estado. Nós estamos de parabéns, junto com a sétima região tradicionalista, o qual nós sentimos orgulhosos de ter a prenda, que nunca teve uma prenda no Estado. E a seguir, direitos da população idosa foram debatidos em reunião promovida pelo vereador Saul Spinelli no ano passado. Música Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. Os benefícios ficam para a infância, a adolescência e para a vida toda. Por isso, eu pretendo amamentar o meu filho até os dois anos de idade ou mais, para que ele fique mais forte, mais saudável, mais resistente. A amamentação é a base da vida. Música De acordo com o IBGE, em menos de 40 anos, a população idosa do país vai triplicar. O que significa que 30% dos brasileiros farão parte da terceira idade. Por isso, a busca por políticas públicas para essas pessoas tem preocupado muitos legisladores. Um deles é o vereador Saul Spinelli. No mês de maio, ele promoveu uma reunião para falar do assunto. Reveja! No encontro, participaram representantes de diversos órgãos da rede de atendimento aos idosos. Um deles foi o delegado regional da Polícia Civil, Adroaldo Schenkel. Ele falou do grande número de ocorrências envolvendo a terceira idade e os principais crimes cometidos contra eles. O idoso é uma vítima especial para a Polícia Civil, dada a sua condição. E nós temos realmente alguns delitos com maior prevalência vitimando pessoas de idade. São eles os maus tratos e os crimes patrimoniais. O estelionato, a apropriação indébita. E agora, a Polícia Civil fazendo, começando a participar da rede de proteção, estabelecemos algumas medidas a nível policial para agilizar o atendimento, a apuração desses procedimentos policiais e um rápido encaminhamento ao Poder Judiciário. O delegado também comentou a necessidade da criação da Delegacia Especializada do Idoso, que depende de verbas para acontecer. A Delegacia do Idoso hoje só existe efetivamente em Porto Alegre. É uma preocupação muito grande e uma demanda da chefia de polícia atualmente e depende como é conhecido por todos das condições financeiras do Estado especialmente na contratação do pessoal no concurso e na lotação de agentes policiais para a composição desses novos espaços de atendimento. Já o promotor de justiça Denilson Belegante explicou o papel do Ministério Público frente às denúncias recebidas de violação de direitos. O Ministério Público tem atuação destacada nesta área de proteção dos idosos. Minha promotoria agora está designada para esse tipo de atendimento em decorrência da grande demanda existente que chega lá via o Disque 100 via a própria assistência social e outros meios no sentido de vulnerabilidade e situação de risco de idosos. Na maioria das vezes acarretada pela própria atuação da família. A negligência da família, maus tratos, apropriações. Então, no momento que chega uma demanda lá no Ministério Público é instaurado um expediente e nele se busca juntamente com a rede com a Sena Social e com os outros órgãos verificar o que está acontecendo para se buscar a proteção do idoso num primeiro momento que ele seja mantido no seio familiar que é o que o Estatuto do Idoso estabelece e em último caso situações mais graves e que não há essa possibilidade aí sim se encaminhar para uma instituição. Para o município o desafio também é grande A coordenadora da proteção social especial esclareceu como funciona o trabalho O município trabalha na questão preventiva e protetiva Trabalha a prevenção nos CRAS do município no centro de referência e de assistência social que são quatro no município através do fortalecimento de vínculos de grupos com idosos com famílias enfim trabalha essas questões trabalha também através do CRAS o centro de referência especializado de assistência social que é quando já existem violações de direitos e que precisa de uma intervenção mais especializada nas questões que se apresentam E a família tem um papel muito importante no combate à violência contra idosos até porque a maioria dos casos são registrados dentro de casa O assistente social Jair Lames conta quais são as principais situações O abuso econômico e financeiro a gente atende é uma demanda grande Temos também o abandono a negligência quando o familiar não cuida adequadamente do seu pai de sua mãe ou tio Também tem situações de idosos que são abandonados em hospitais que então a instituição ela faz contato conosco para que a gente tente essa resolução Nem sempre é fácil porque o município também não dispõe de todos os recursos e tem coisas que não dependem só da atuação do assistente social que dependem de outras políticas de outros serviços E em alguns casos dependendo da situação então é acionado o Ministério Público ou outro órgão que a gente possa estar tendo como parceiro para resolver essa situação Ele também explica qual é o procedimento após o recebimento de denúncias Nós recebemos denúncias do Disque 100 da delegacia do Ministério Público Aí quando chega o caso a gente vai fazer um primeiro contato com o familiar uma visita domiciliar se necessário e vai tentar conversar com os filhos com os familiares para identificar para ver de fato do que se trata porque muitas vezes também a denúncia não é verídica envolve situações de conflito entre familiares que acabam denunciando um irmão ou outro na tentativa de tentar criminalizá-lo mas não necessariamente se trata de uma violência contra o idoso E o proponente da reunião destacou a importância da rede e da instalação de cartórios especializados A proteção ao idoso é uma prioridade O estatuto já prevê isso Temos aqui uma rede de proteção em passo fundo elogiável CREAS CRAS SENCAS Ministério Público Delegacia Conselho Municipal do Idoso As próprias universidades ao PF fazem um trabalho extraordinário nesse papel Os próprios DATs os grupos Mas enfim temos que nos reunir O que me motivou é a série de idosos tendo seus direitos violados e nós com esses dois cartórios que o delegado Adoraldo Schenck e com a sua equipe estão organizando estão proporcionando a delegacia já realiza um trabalho nesse sentido mas os dois cartórios organizam a fim da população saber que a primeira e a segunda DP estão lá especializadas para atender esses casos de registro de violação contra os idosos Mas é importante dizer que a rede já funciona e funciona muito bem Agora com essa união de todos nós vamos começar a criar algumas prioridades Saúl também é autor de um projeto que pretende criar um local para que os idosos passem o dia Ele comentou essa e outras soluções propostas durante a reunião Eu tenho o projeto do Centro Dia que foi aprovado estou trabalhando junto com a Fundação Lucas Araújo com a CUFA Central Única de Favelas com outras entidades para viabilizar o projeto do Ricardo Vicentino nosso arquiteto Hoje também se falou muito na presença de um assistente social na delegacia para fazer o fluxo dessas demandas e ver para onde que manda se é para a CRA se é para a CREAS enfim Então eu fiquei muito feliz acho que a união de pessoas de bem aqui eu acho que vai dar resultado com certeza A assessoria do vereador Saúl Spinelli informou que o atendimento dos cartórios especializados na proteção do idoso está centralizado na primeira e segunda delegacia de Polícia Civil em razão disso no momento não há demanda para a criação de uma delegacia especializada e o nosso telejornal termina aqui boa noite e até amanhã e aí Legenda Adriana Zanotto